A nova empresa de transporte público que assumiu o serviço em Presidente Prudente completa hoje duas semanas de operação. Apesar do período de adaptação, a quantidade de veículos ainda não é suficiente para atender a demanda da população. Os ônibus ainda rodam com gratuidade na tarifa e estão em maior número pelas ruas. Mas ainda não são suficientes, até mesmo para a Prefeitura, que exige no mínimo 50 veículos em circulação para essa primeira etapa do contrato emergencial. A Secretaria de Mobilidade informou que a empresa vem se empenhando para cumprir o que foi acordado. Temos 42 veículos correndo, sendo que 38 nas linhas normais e 4 carros especiais. E depois que eles fazem os especiais, a gente vai intercalando naquelas linhas de maior demanda. Semana que vem já prometeram mais carros na cidade. A preocupação de uma parte dos passageiros, no entanto, é com o passe, que já tinha sido pago à Companitur. Agora, os valores devem ser remanejados para a atual prestadora do serviço e o trâmite é pela elaboração de um plano de transição. E não há motivo para pânico, garante a CEMOB. Todo usuário pode ficar tranquilo que vai ser feita essa migração. Estão em tratativa, fazendo todos os ajustes, para em breve estar administrando essa bilhetagem e também para garantir os passos que foram vendidos. Desde a chegada à cidade, a empresa Santa Cecília Turismo, que opera com o nome Sou Presidente Prudente, vem contratando os ex-funcionários da Companitur. Já são 80 que foram admitidos entre motoristas e o pessoal do administrativo. A SanCetur também já adiantou o vale salarial e está às vésperas da assinatura definitiva do acordo emergencial com a Prefeitura. Nessas duas semanas iniciais, o Executivo conseguiu também aprovação na Câmara para a utilização de quase 8 milhões de reais para custeio do contrato. E o valor da tarifa, quando voltar a ser cobrada, deve ser o mesmo de antes da mudança, de 4 reais e 25 centavos. Apesar de alguns transtornos dessa fase de transição, a esperança do passageiro é que o serviço se torne, de fato, eficaz e de qualidade. Acho que a gente tem que apoiar também um pouco o começo de tudo, eles têm que colocar tudo certinho no lugar, ou seja, reajustar o horário, mas eu creio que vai dar tudo certo.